Sorte, oportunidade, acaso e tempo acontecem com todos, mas nem todos conseguem pegar. As portas é Deus que abre, mas se você que determina se elas ficam abertas ou não, a porta que Ele abre ninguém fecha, menos você. Você é o único capaz de fechar as portas que Deus abriu para você. Sucesso é o encontro de dois fatores, o preparo e a oportunidade. Não adianta de nada você ter a oportunidade se você não está preparado para ela. E não adianta de nada você se preparar e nunca ter a oportunidade. Porém a palavra diz que a oportunidade acontece para todos, mas nem todos estão preparados. Por isso é que muitas pessoas perdem as oportunidades. De fato Deus quer, é a sua vontade boa, agradável e perfeita que aqui na terra desfrutemos do melhor que Ele preparou para nós. Mas isso não acontece automaticamente, acontece como um encontro entre o preparo e a oportunidade. Deus vai abrir oportunidade, Deus constantemente abre oportunidades para nós. E nos permite recomeçarmos uma e outra vez. As oportunidades são como portas que se abrem, mas também são portas que se fecham. E mesmo que ninguém consiga fechar uma porta que Deus abre, nós mesmos fechamos as portas que Ele abriu para nós quando não temos o preparo. Mas o que é esse preparo? Se a Bíblia fala que não é do mais rápido a carreira, não é do mais forte a peleja. Então qual é esse preparo? Há uma lei que chama-se protocolo. Protocolo te leva bem mais longe do que a tua inteligência, do que a tua espertença, do que a tua riqueza. Protocolo vai conseguir fazer com que você entre por uma porta e permaneça na oportunidade. Não apenas que a oportunidade passe na sua frente. Quem está entendendo, diga eu. Até a próxima. E aí